Disse-lhes Jesus, dá-lhes voz de comer. Se você almeja o ministério, você está almejando algo muito importante para a tua vida e para a vida de milhares de pessoas neste mundo. Mas nós temos que entender um detalhe. Jesus passou mais de 95% do seu ministério na rua, ministrando as pessoas, orando pelos doentes e fazendo o seu papel de misericordioso salvador. E talvez 3% do seu ministério no púlpito. Hoje, os pastores passam 100% do seu tempo no púlpito, quando passam 100% no púlpito. Então, talvez, aí está a grande diferença entre o que Jesus Cristo fez e o que os homens estão fazendo. Agradeço muito a vocês de verem meu vídeo. Espero que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, onde quer que vocês estejam. Amém.